Olá meus queridos Sejam bem vindos a mais um vídeo Desta vez trago algo Não diria diferente Mas para aqui e para o canal é diferente daquilo que eu tenho feito É algo que eu já tinha pensado Que eu queria trazer E bora lá Eu gosto muito 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 De jogar de sims Desde que lembro Desde o primeirinho Desde o sims 1 Passando pelo sims 2, sims 3 E agora sims 4 Que já saiu há alguns anos E que eu tive Consegui comprar Um ano depois de ter saído O sims 4 E tenho vindo a jogar ao longo destes anos Eu não encontrei muitos canais Ou melhor Em portugueses de Portugal Pelo menos não encontrei Assim Muitos vídeos Que juntem o ASMR ao gaming O ASMR ao gaming O ASMR ao gaming E era algo que eu gostava de fazer Porque eu gosto muito Mesmo muito de jogar Jogos de vídeo Faz parte da minha vida Faz parte da minha vida E para mim é como uma terapia E o ASMR também é uma terapia Portanto se eu puder Juntar os dois Depois é como se fizesse uma junção De dois mundos E tirar partido De Juntar o melhor de dois mundos Era isso que eu queria dizer Vou começar aqui Uma sériezinha De jogatina De sims Eventualmente Eventualmente Depois até poderei trazer outros jogos Que eu também gosto muito Mas para já Vou me deixar ficar com os sims Espero que gostem Deixem o vosso link E like, like, like Subscrevam no canal E desde já Mais uma vez peço desculpa Pelo áudio não ser o melhor De facto Não tenho ainda Micro Profissional Então faço as minhas gravações De forma Lo Lo Vamos Vamos dar início aqui ao Ao jogo Que é para eu também enquadrar um pouquinho Do que é que se passa Ora bem Família Satori Este vídeo não vai ser muito longo Porque eu preciso mesmo De testar o áudio Eu preciso mesmo De saber se da forma como eu estou a gravar Está mais ou menos A não afetar muito O The Sims Tem Tem som Tem música Tem Vozes Eu não queria cortar isso A 100% Vou simplesmente baixar o volume do som Para que se consiga ouvir a minha voz Agora deixem cá ver E Agora deixem cá ver Pronto Pronto Que é para também enquadrar aqui um bocadinho Então Esta menina muito bonita Que eu criei É a Nami Satori Ela é obviamente Da origem japonesa E está Eu acho que está fofinha Acho que está fofinha Esta é a roupa de dia Dela Dela A roupa formal Muito Tradicional mesmo Eu amei estas roupas que vieram na última exposição Olha os lábios Parece-me lá A roupa de desporto Eu coloquei assim porque Eu quero que ela Para além do Da escalada Eu quero que ela faça patinagem Eu acho que condiz muito Não sei porque é mas Acho que condiz com o visual dela Ou pijaminha A roupa de festa Eu acho que só coloquei esta só Ela é Ela é uma cima Respeitosa Modesta Não é assim Já Aqui é a roupa de banho A roupa de calorzinho Ok Aqui já está um bocadinho Mais florido Mais colorido Clima frio Tem tudo a ver com aquilo Que ela vai fazer E portanto E portanto aqui Podem ver que eu coloquei Na Na inspiração dela Entusiasta de desportos radicais Esta sim deseja explorar a natureza Do mundo com o morebi E participar de desportos radicais Na neve Depois Ativa Aventureira Estes sims buscam experiências novas e únicas Porque eu quero que ela faça escalada E isso Tem a ver depois com a história Que eu já ando a jogar Eu já vos explico Respeitosa Eu acho este traço Muito fofinho Estes sims costumam desaprovar comportamentos impróprios de outros sims Como interações sociais maldosas ou travessas Mas sentem-se felizes em trajes formais E têm muito mais facilidade com interações sociais amigáveis e românticas Então esta é a Nami Satori E é o seguinte malta Eu criei a Nami Satori Para enquadrá-la Ou melhor Inseri-la No gameplay que eu tenho vindo a jogar Que está mais ou menos Estou a tentar desenvolver Atividades relacionadas com as últimas duas expansões Que foram as duas últimas que eu comprei Que foi o Eco Retreat Não, desculpem Eco Lifestyle Acho que é assim que se chama Exato E a Diversão na Neve E a Diversão na Neve E a Diversão na Neve Eu já tenho uma família Deixa ver se eu vos consigo mostrar Portanto Ops Onde é que eles estão? Estão aqui Eu tenho a família Blanc Que Eu tenho vindo a jogar Tipo de geração em geração Já vem de há muito tempo Em que O Sim Este Lucas Bonilla É filho Do Ineto E Bisneto E de Sim's Que eu já joguei Gerações Eu tenho vindo a jogar Por exemplo Já joguei com a irmã dele também E pronto Agora estou focada na família dele Ele casou com a Aguara Bonilla E tiveram três lindos filhos O Leonardo O Arthur E a Maria E O Lucas Eu joguei Explorei O pacote da StrangerVille com ele A Lara Explorei um pouquinho Do Moschino Do pacote de objetos da Moschino Isto foi à medida que eu fui Comprando os pacotes E fui experimentando E fui inserindo na família E falei Eu tenho por hábito fazer isso E por exemplo Entretanto Eles casaram E eu depois comprei Consegui numa promoção Comprar o Sim's Eco Lifestyle E a Diversão na Neve E pensei Ok Agora eles têm três filhos Então Pelo menos Um Dois Cada um deles Vai tentar Desenvolver alguma atividade Relacionada precisamente com Com isso Por exemplo O Exato Acho que é o Leonardo Também vai fazer escalada E aí é que vai entrar depois A Nami Vocês já vão perceber E o Arthur É tudo Free Free Vegano E freestyle É todo Na boa Tem um nome Eu já não sei como é que se chama Free Free Era isto que eu queria dizer Free Free Estes Sims Rejeitam o consumismo E preferem reduzir o desperdício ao máximo Eles gostam Eles gostam de encontrar itens e alimentos que foram reutilizados ou jogados fora De facto Eles têm muita sorte para encontrar os tesouros de maior qualidade nas caçambas de lixo Podem ficar tensos ou desconfortáveis se passarem muito tempo ganhando Ou gastando simulhões Ok Então A Nami Eu quero que a Nami Desenvolva um Ou melhor Ela já é pro Na escalada Porque eu já Quando criei Coloquei-a logo assim A pensar nisso E ela eventualmente Vai se cruzar aqui com o nosso querido Leonardo E o que é que irá sair daí? Não sei Provavelmente o romance Então pessoal É isto Foi a apresentação Só a apresentação Daquilo que eu quero fazer Um episódio pequenino Um episódio Não um vídeo Pequenino Muito Sem cortes Estou Como Como sou Como gosto Como gosto de jogar Eu podia começar Criar assim Um filme novo Fazer uma história nova Completamente Nada a ver com aquilo que eu tenho vindo a fazer Mas eu decidi Não Eu Criei esta sim Há pouquíssimo tempo Eu até nem tenho jogado tanto Porque Tenho tido muito trabalho Não tenho tido muitas oportunidades Mas Agora vou me dedicar um pouquinho ao sims E por que não continuar De onde eu parei Então é isso Eu espero que tenham gostado Vejo-vos No próximo vídeo De The Sims Que não será o próximo próximo Mas Será por aí Eu vou pensar ainda como é que vou fazer Deixem o vosso like Deixem o vosso like Quem gosta de sims Quem gosta de jogos Quem gosta da ASMR Juntando O gaming Ao ASMR Mais uma vez Eu digo Eu obtenho o melhor De dois mundos Porque para mim Jogar é uma terapia mesmo E o ASMR Também faz parte De É uma terapia também De forma diferente Então eu amo muito Estes dois mundos Do gaming E do ASMR Apesar de serem tão distintos Por que não coincidir Os dois Aqui Então Muito, muito, muito Obrigada Por terem assistido Deixem o vosso like Subscrevam E até ao próximo vídeo Obrigada Tchau